O grande projeto do ZAC, ZAC natural, gente que está acompanhando todo o processo do ZAC boy. Mas antes de qualquer coisa, ZAC, 20. 20, 20. 1, 2, 3, 4. O corte de cabelo. O corte de cabelo que está padrão, para parabenizar. A mesma mão que bate, é a mão que faz carinho. Cuidado com essa frase aí. Quem toma hormônio, o hormônio acaba segurando um pouco o peso aí quando você dá um bacilo ou outro. Agora, como você está totalmente natural, realmente um dia pode ser fatal. Ó, que isso, Tenente? Olha a perninha. Que isso, até a perna dele aumentou, mané. Olha só a perninha. Olha o ZAC, tu cresceu muito, velho. Fala, rapaziada da Growth. Dando continuidade a mais um projeto incrível para vocês. O grande projeto do ZAC. ZAC natural, que era um grande praticante. De caristenia e musculação. Agora, está tendo que cortar um dobrado para fazer dieta. Abandonar temporariamente ou diminuir a frequência da caristenia e se dedicar muito à musculação. Tenente, Tenente, que está acompanhando todo o processo do ZAC Boy. Como é que está sendo aí o processo do ZAC? Como é que está sendo a dieta dele lá? O ZAC é um menino, né? No começo estava meio avoado, mas um menino bem determinado. Está seguindo a risca, está evoluindo. Está mudando a postura. Já não está com aquela pegada mais de molecão. Já está se enquadrando. E vamos trazê-lo aí para vocês acompanharem. E aí, ZAC? O senhor está de parabéns, hein, ZAC? Mas antes de qualquer coisa, ZAC, 20. Eu nem falo de nada ainda no vídeo. 20, 20, 20. Para comemorar o seu novo corte de cabelo. Para comemorar o corte de cabelo que está padrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 1, 2, bora. Então é isso. Eu posso te parabenizar. A mesma mão que bate é a mão que faz carinho. Cuidado com essa frase aí. Isso eu já uso antes do mendigo, senhor. Por quê? Tem que ser uma que bate e a outra que faz carinho. Se dá ou não dá. Uma na direção e a outra no gominho. Está com gominho? Deixa eu ver esse gominho. São brincadeiras à parte. É que tomou. O final é uma off que vai tirar esse aqui. Muito bom, é. Talvez no final vai dar uma... Por que o senhor quis se enquadrar aí no padrão militar aí com corte de cabelo? Você entrou na onda mesmo? Quer que eu explique o real motivo? O real. Lembra que os últimos vídeos que eu apareci aqui eu estava todo loirinho, né? Aí eu fui cortar, cortei um pouco curto demais e aí ficou as pontinhas meio zoadas. Parecia que eu tinha feito luzes. Só que ficou falhado. Eu falei, cara, eu não vou sair daqui nem fulento. Pode passar a quatro. Aí ele passou a quatro e ficou... É. Só estava com medo de fazer porque, sei lá, o formato da cabeça meio estranho, mas... Começando a se enquadrar. O próximo vídeo eu quero com a dois. É. Entendido? Zero alta na lateral e em cima dois. Os senhores concordam, senhores? Quem concorda aí? O Zac no corte 21 do soldado. Comentem aí. Zac, mas sem brincadeira agora. Você está de parabéns, sua dedicação. A gente tem que entender que o Zac Boy é um menino de 18 anos. Natural. Natural. Nunca tomou nenhum tipo de esteroide, nenhum tipo de recurso ergogênico. Então, tem umas peculiaridades, né, cara? Quando a gente fala em evolução, em um cara que é turbinado, né? Vamos dizer. A gente tem um maior... Maior déficit... Maior... Tem um maior lástico. A corte calórico, né? Você pode empurrar comida aqui, a gente tem certeza que... Tem um lástico maior de trabalho. O cara pode ficar um dia sem... Não é que deva, mas caso no imprevisto ele fique um dia sem alimentar, aquele suporte hormonal, ele acaba segurando a condição. Agora, um cara que está natural, está batalhando ali, fazendo todas as refeições, uma viagem que o cara faz que não se alimenta direito, o peso já despenca. Então, é uma guerra constante, né? É uma guerra de dia a dia. Então, o Zac está conseguindo superar. Você sentiu em algum momento do projeto... Lembrando que o Zac tem um mês e meio, né? Um mês e meio? Dois meses? Isso, um mês e meio. Um mês e meio de projeto. Se teve algum dia que você falou assim, pô, Léo, não consegui comer, fui fazer minhas coisas e tal, e eu percebi que meu peso baixou. Várias vezes. Várias. Teve várias vezes que eu deixei de comer um dia só, e alguns dias que também eu comi certinho, mas não tomei água, e no outro dia eu já senti diferença na balança. E eu estava ficando meio chateado, porque um dia que eu não comi, eu me pesava todo dia, eu acabei ficando meio frustrado. Na questão natural, é mais fácil disso acontecer. É uma guerra diária. Quem toma hormônio, o hormônio acaba segurando um pouco o peso ali quando você dá um bacilo ou outro. Agora, quando você está totalmente natural, realmente um dia pode ser fatal para o quilo na balança. Mas, a gente fez sobre uma impedância, a gente sabe o quanto você tinha de gordura, sabe o quanto você tinha de água, sabe o quanto você tinha de músculo. Maravilha, Zac. Pode vir. Zac. 4 quilos a mais na balança. Um mês e meio. Um mês e meio para dois. Tá bom, Tênis. Eu acho isso incrível. Incrível. Para um cara natural, um resultado sim. Mantendo a qualidade, né? Exatamente. Tem esse lance também. Como o Zac é natural, a gente não pode fazer um off sujo nele. Porque como a gente não tem o auxílio do esteroide, do hormônio, para ele engordar é muito mais fácil. O acelero de metabolismo sem hormônio é muito mais devagar, é muito mais gradual. O aconfutamento também dos nutrientes. E o Zac, é um cara que desde o início do projeto, ele fez esse pedido para a gente. Galera, vou fazer o projeto, mas não quero engordar, eu não quero conhecer. A estética. A estética bonita que ele tem, de cintura fina, cintura amarrada, pele fina. Afinal de contas, um moleque de 18 anos, ele tem... Tem uns beijinhos de coco, tem uns bolinhos de pote que tu quer comer de colher, não, né? Tu come bolo de pote de colher, com a língua direta. Não? Isso aí não. Zac, estou muito feliz com você. Vamos dar uma olhada no teu shape, ver como é que está? Bora, bora. Fazer um antes e depois. Vamos para a luz ali. Está de cueca, Zac? Deu. Prendeu, hein? Prendeu. Vamos ver se essa cueca está bonita hoje. O que está aqui, pai? Os caras vão analisar o shape, é cueca, mano. Eu vou analisar o shape, mas o público ali eu tenho certeza que vai analisar a cueca. Ó. Que isso, Tenente? Cadê a perninha? Que isso? Até a perna dele aumentou, mané. Mostra a perninha aí. Ó. Olha, Zac, tu cresceu muito, velho. Posterior deu uma saída aqui, não tinha nada. Olha, está um carocinho de manga ali mesmo. É, deu uma... Deu uma preenchida na... Faz uma coisa aí, expansão. Só que trava a perna também, trava a perna. Isso aí, isso aí não, do jeito que tu fez. Paralelo aí, isso aí. Chuta para fora com o joelho, chuta, isso. Agora faz. Boa. Cresce o pitoral. Isso. Traz para sua frente um pouquinho. Aí, maravilha. Olha como é isso. Olha essa linha aqui, assim, ó. Muito bonito. A linha está bastante aqui, né? Pose. A perna está ótima. Pose. Eleva um pouquinho o pitorilho para cima. Mais. Mais. Cresce. Para frente. Boa. Boa. Aquela, tu joga o cotovelo para cá. Isso aí. E olha para frente. Joga para frente. Eita nas costas. Isso. Levanta mais o cotovelo. Levanta. Isso. Pô, do salvo bonito. Aumentou muito, hein, galera. Aumentou muito, tenente. Vamos acertar agora. De costas, de frente. Aquele do apositor do Mosfizik. Posar é difícil, né, Tadá? Não sei. Posar é difícil, né, o... Isaac. Solta o ar. Solta o ar todo. Faz o negócio que eu venho ver o poço de cenoura. Pelo rumbinho. Isso. Top. Isaac, está contente com o teu espelho? Estou. Está se vendo melhor? Estou. Eu me vejo não cheio, não parrudo, volumoso. Estou me vendo mais estético. Mais qualidade também. Pensei que o off ia dar uma zoada. Zoada que eu digo é, tipo, crescer... E perder o abdômen. Faz diferença seguir um planejamento? Faz. Toda a diferença. Total. Ter regras. Fazer um projeto caseiro e um projeto com acompanhamento contigo, total diferença. Nem fala comigo, mas o fato de ter a disciplina, de ter os horários pra comer. Só que cada dia que passa... Só que eu vou pagar 10 pessoas pela sua hombridade. Que pariu. Paga junto com o capitão, porra! De cuequinha mesmo. Vai, de cueca. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí, hombridade. Falar a verdade. É, eu errei. Só que, tipo, cada dia que passa eu tento fazer 1% melhor. Agora as refeições eu estou fazendo certinho. O que eu estou pecando um pouco é na água. A água eu estou numa zoada. Tipo, hoje eu tomei acho que 1 litro só. Independente do que você está falando, o que a gente consegue ver com o resultado aí. O público consegue ver. A gente podia estar falando, você podia falar o que quisesse. Mas você está mostrando com resultados que realmente está seguindo. Então não adianta a gente falar só. Algum momento do... Desde o dia que você começou até aqui, tu pensou em desistir? Sim. Tua cabeça deu uma bugada? Deu. Quando foi? Foi mais ou menos na metade. Eu até chamei o Tenente Eusébio porque eu estava me sentindo estressado. Eu falei com ele, tipo, pô, eu estou natural, estou só me alimentando e estou me sentindo estressado. Porque eu estava fazendo as coisas e empurrando. Só que pelo fato de eu fazer as coisas e empurrando, Sem vontade nenhuma, pode ter levado ao estresse. Aí eu pensei, cara, o que eu estou fazendo essa porra? E parece que no início, parece que não vai acontecer, né? É, no início. Você fala assim, pô, já estou fazendo dieta 5 dias e nada. E nada. Mas é pouco tempo, 5 dias. É, 5 dias é muito, mas eu entendo o que você quer dizer porque eu também já passei por isso. A solução foi a gente usar o suplemento da Growth, fazer shakes, fazer formas, né? De ele conseguir bater aqueles macronutrientes de forma mais fácil. Para isso, sem a suplementação. Em épocas que eu estava pensando em desistir, não aguentando fazer dieta, eu tomava, às vezes, 3 refeições no meu dia era de shake. Porque eu falava, porra, não aguento mais comer, eu vou tomar um shake com aveia. Um shake com aveia. Ah, não vou mais comer, eu vou tomar um shake com aveia. Só para tentar suprir. Não é o certo, né? Pode ser feito, mas o legal é comer comida. Então, às vezes, você está numa correria, não está com um saco de comer, um shake dá para te suprir um pouquinho, entendeu? Sim, o shake ajudou bastante. O que você usou de suplementação até agora? Hipercalórico, dextrose, creatina, whey. É só. Ah, e agora eu estou tomando vitamina D da Growth e a vitamina C, aquela que você bota na água e é... Efervescente, efervescente. Multivitamínico, não estou usando ou não? É, multivitamínico eu tenho que pegar ainda o meu, já venceu, toma, não sei. Eu tomo multivitamínico e me dá vontade de vomitar, já vomitei umas 3 vezes. Aí eu deixei lá parado o meu multivitamínico. Você tomou com barriga vazia? Jejum. Não pode, eu já passei mal. Não? Tem que se alimentar. São muitas vitaminas juntas, então tem que tomar junto com a comida, com o alimento. Tem que comer e tomar depois. Você come, almoça e toma, então toma café e toma. Eu senti essa diferença, só que depois de comer eu sinto... É porque o multivitamínico é isso, são várias vitaminas, então é um... Então a Growth realmente é forte, é importante, é importante. É sobre todas as necessidades diárias, se você tomar jejum dá um enjôo mesmo. Eu já acostumei, às vezes eu tomo jejum, mas é bem enjoada mesmo. Mas, Zaque, o senhor está de parabéns. Devo informá-lo que você ainda tem 3 meses, um pouquinho mais de 3 meses de projeto. Dia 1º de julho é o limite para a gente poder apresentar um shape antes e depois. A partir de agora, vocês comentem aí. Vocês querem continuar vendo de mês em mês o projeto do Zaque ou vocês querem ver só no final do projeto para ter aquele baque da impressão? Comentem aí, vocês que vão decidir, o público vai decidir. Zaque, dá um recado para o público aí. A garotada da atividade que está começando agora, o que a gente tem que ouvir? Rapaziada, vocês que estão começando natural, vai firme. Aproveita o processo, porque se vocês só estiverem pensando no resultado e acabar indo para os anabolizantes e tudo mais, vai chegar uma hora que vocês não vão mais querer a parada por não aproveitar o processo e depois vocês vão estar tudo fudido aí por talvez não fazer um acompanhamento ou algum tipo. Então aproveita o processo e começa natural. É isso que eu tenho para falar. É isso aí. Então é isso, rapaziada. Comentem aí o que vocês querem ver a partir de agora com o menino Zaque. Zaque está de parabéns. Entrem nas redes sociais do Zaque lá, parabeniza o amigo. E aí